O aniversário de um lugar que respira a ciência é bem diferentão. Nada de doces nem balões. Aqui a festa tem xadrez com peças quase do tamanho dos participantes, tabela periódica que parece flutuar e sessão de cúpula sobre o planeta vermelho. Fora os convidados curiosos que ficam admirados com as pequenas partes que formam um todo chamado universo. De tudo que você viu até agora, o que você mais gostou? As pedras. Porque a gente aprende várias coisas do que passaram há muito tempo atrás, que ficam gravados nelas. Assim foi a comemoração de mais um ano do Centro de Ciências e Planetário do Pará. Um lugar que não surgiu por acaso, porque o próprio universo conspirou a favor dele. Lá pelo final dos anos 90, aconteceu um eclipse total da Lua. E Belém era cidade que dava para ver melhor esse fenômeno raro. Aí os cientistas e astrônomos que vieram do mundo inteiro conversaram com os governantes da época e sugeriram a criação de um espaço como esse. E hoje, 20 anos depois, o Planetário está aqui, para ajudar a aproximar o homem do universo pelos olhos de quem ajudou a construí-lo. Essa programação foi pensada tentando contar um pouco da história do Planetário, através da exposição, dos bastidores, como que se produz tudo isso que a gente expõe, que a gente apresenta aqui. Falar de universo e ciência não é só o que o homem pode olhar por meio de um aparelho. É contar a história da humanidade. É provar a evolução das espécies e se preocupar com a incapacidade de mantê-las vivas. O programa respeita a natureza. O respeito a natureza? Uhum. O que você quer dizer se respeita a natureza? Quebram para os animais e tem oxigênio para a gente não morrer. Mas, acima de tudo, é estimular as futuras gerações a sempre buscar novas respostas para o que ainda não foi descoberto. É muito importante na formação do profissional ter esse conhecimento amplo dessas várias áreas para levar também como um interesse dos alunos, instigar o interesse desses alunos para conhecer esses lugares, porque muitas vezes as pessoas passam na frente e não sabem o movimento importante que acontece dentro do planetário. Obrigado. 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 Obrigado.